Se você exerce atividade remunerada ao volante, ou mesmo que não trabalhe com seu veículo, possui no campo de observação da sua CNH aquela restrição, exerce atividade remunerada, é provável que tenha ouvido falar que o seu direito de dirigir só será suspenso aos 40 pontos agora. E tem um fundo de verdade nisso. Porém, é possível sim que o seu direito de dirigir ainda venha a ser suspenso pelo cometimento de uma única infração. São aquelas infrações previstas na nossa legislação de tranço que têm como penalidade, além da multa, a suspensão do direito de dirigir. É o caso da embriaguez ao volante, conduzir motocicleta sem utilizar o capacete, excesso de velocidade acima de 50% da velocidade da via. Então, basta que o condutor cometa apenas uma dessas infrações, que detalhe, não terão pontos atribuídos ao seu prontuário. Mesmo assim, o seu direito de dirigir será suspenso. Essa questão dos pontos atribuídos ao prontuário do condutor está prevista lá no artigo 259 do CTB, onde todos sabem que aquele que comete infração de natureza leve ganha 3 pontos, aquele que comete uma infração média são 4 pontos, uma grave 5 pontos e uma gravíssima 7 pontos. Porém, existem algumas infrações gravíssimas que, como eu citei, elas não terão pontos atribuídos ao seu prontuário, porque elas, por si só, já são capazes de aplicar a penalidade do direito de dirigir daquele que cometeu. Paralelo a isso, a nossa legislação de tranço prevê também que a suspensão do direito de dirigir poderá ocorrer por pontuação. Então, aquele que atinge 20 pontos já terá o seu direito de dirigir suspenso, desde que naquele somatório exista pelo menos duas ou mais infrações de natureza gravíssima. 30 pontos para aquele que cometer pelo menos, pelo menos não, uma única infração gravíssima. E 40 pontos somente se o condutor não cometer nenhuma infração gravíssima, o que é mais difícil. Todavia, aquele que exerce atividade remunerada ao volante, ele tem um tratamento especial, diferenciado. Independentemente da natureza das infrações cometidas, o direito de dirigir dele só será suspenso ao atingir 40 pontos. E um detalhe, a ele também é possível realização do curso preventivo de reciclagem ao atingir 30 pontos. Então, sabendo que o seu direito de dirigir será suspenso ao atingir os 40, já a partir dos 30 pontos, ele poderá fazer um curso de reciclagem preventivo onde terá aquela pontuação eliminada. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Toma muito cuidado, porque é possível sim, mesmo que você seja um motorista de aplicativo, um taxista, um mototaxista, caminhoneiro, motorista de ônibus e possua na sua CNH exerce atividade remunerada, ainda é possível sim você ter o seu direito de dirigir suspenso pelo cometimento de uma única infração, o que muita gente chama essas infrações de autossuspensivas. E aí